Bonde do forró, é pra você amar demais Você tem o tempo que quiser, de você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixo saudade e nada mais Deixo saudade e nada mais Porque os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Amém